Ganhei R$ 3.000,00 no aplicativo que dá dinheiro de verdade, isso mesmo pessoal, dá dinheiro de verdade e esse aqui já é uma prova de chegamento de R$ 3.000,00, vendas R$ 3.000,00 realizadas em dia 7 de 4 de 2021 às 16h03,00 pessoal, tá pagando e tá pagando muito bem esse aplicativo, é que eu fui pago um PagBank e eu vou mostrar pra vocês como isso é possível e como é esse aplicativo que eu ganhei muito dinheiro pessoal antes de mais nada eu só peço pra vocês deixar seu like, inscrever no canal e ativar todos os sininhos e as notificações isso é muito importante pra mim e pro crescimento do canal, muito obrigado a cada um de vocês que fizer isso por mim muito obrigado mesmo pessoal, mas agora eu vou mostrar pra vocês qual é esse aplicativo que vai estar no primeiro link da edição então tá clicando aqui em baixar agora, vai pra Google Play no caso ou também pra App Store e depois vai estar baixando o aplicativo feito isso pessoal, vocês vão fazer login com Facebook, Gmail, Twitter ou também com telefone celular depois vocês vão vir na opçãozinha de eu, vão estar clicando pessoal, muito importante essa opçãozinha aqui agora muito importante mesmo, vocês vão estar clicando nessa opçãozinha aqui ó, é uma moedinha basicamente e aqui que a mágica acontece, sim pessoal, a mágica acontece aqui, eu vou mostrar pra vocês passo a passo pra que vocês entendam certinho como funciona ganhar dinheiro nesse aplicativo aqui ó aqui pessoal, inclusive tá tendo uma nova promoção de surpresa por tempo limitado bônus e felicidades em dobro agora, tá tendo uma nova promoção onde você ganha o dobro do que ganhava antes então é sensacional, olha pra vocês verem, convide um amigo e ganhe até 19 reais então assim, você vai convidar uma pessoa e ele vai ganhar até 19 reais e além disso, seu amigo também pode ganhar até 22 reais então é sensacional essa opçãozinha aqui ó, vai aparecer o seu código de convite agora não tá aparecendo por causa de uma atualização e além disso eu vou mostrar pra vocês os valores que você vai ganhar também mas esses valores aqui são desatualizados, os valores são 19 reais que você pode ganhar até 19 reais, obviamente né mas pessoal, como vamos estar ganhando dinheiro nessa opçãozinha aqui ó caso apareça uma opção pra você estar digitando um código de convite você vai estar digitando o código que vai estar na descrição fazendo isso você vai ganhar 2 reais simplesmente por colocar um código e além disso você vai ter a opção também de ganhar dinheiro assistindo vídeos tem a opçãozinha aqui ó, de rubis pessoal, a cada 10 mil rubis quer dizer a 1 real então assim, quando você assiste vídeos, você vai ter a oportunidade de ganhar rubis e depois você pode transformar em dinheiro, é sensacional e além disso, tem a opção também de você convidar as pessoas como eu já mostrei pra vocês e essa opção ela é sensacional vou tá cliquendo aqui na opção de sacar olha pra vocês verem pessoal, a quantidade de saque que a gente pode estar fazendo a gente pode realizar o pagamento de 1,50, 5 reais, 10 reais ou até 3 mil reais aqui ó, a quantidade máxima de saques diários é 3 mil reais olha pra vocês verem o histórico de ganhos o meu saldo hoje, esse saldo aqui, como vocês estão vendo agora e meu histórico de ganhos, ele é sensacional e graças a estratégia de convites porque pessoal, agora está com tempo limitado de ganhar o dobro que ele ganhava ultimamente então, essa opçãozinha, ela é muito boa mas como funciona pra você sacar desse aplicativo aqui? vamos tá escolhendo a opção aqui de 10 reais, né? vamos tá cliquendo em sacar e aqui vai aparecer uma opção ó, de conta bancária ou também de pagbank eu particularmente prefiro pagbank mas fica a seu critério utilizar pagbank ou também conta bancária você vai estar resgatando aí pra sua conta bancária ou pagbank você vai clicar aqui ó, em pagbank e depois vai estar sacando é muito simples mesmo esse passo a passo de como resgatar do dinheiro e assim, essa é uma das funções olha pra vocês verem pessoal nessa opção de dinheiro em histórico de transações é muito top mesmo olha pra vocês verem a quantidade de dinheiro que tá entrando nesse aplicativo aqui é sensacional porque é um aplicativo que já paga há bastante tempo ele tá pagando sim e essa aqui é a prova de estragamento pra vocês ficarem super cientes que é um aplicativo que sim tá pagando e tá pagando muito bem pessoal é pagando e pagando muito bem porque muita gente tá ganhando dinheiro com ele inclusive eu tô ganhando bastante dinheiro como eu mostrei pra vocês os meus resultados desse aplicativo aqui que eles são sensacionais poucos aplicativos conseguem ter esse resultado e pouca gente também consegue né obviamente né tem que ter dedicação e força de vontade pra conseguir tudo isso que consegue né mas é isso pessoal eu queria encerrar cada um de vocês que ficou até aqui um forte abraço e até o próximo vídeo fui